Tá começando a semana querendo um emprego novo? Olha essa oportunidade. Começou hoje em Goiânia a feira de emprego promovida pelo sistema SESTE-SENAT. A programação conta com oficinas, palestras e vagas de trabalho. Quem tá lá e traz informações pra gente agora é a Patrícia Piazza. Pathy, o que tem de bacana por aí? Mano, muita oportunidade, viu? Mais de 2.800 vagas na feira de empregabilidade aqui do SESTE-SENAT. Quem vai dar os detalhes pra gente é a Joabete Xavier, que é a diretora aqui do SESTE-SENAT. Joabete, conta pra gente quem pode participar, é aberto ao público, tem que trazer, que tipo de documentação, é preciso o currículo, também explica pra gente. Bom dia. Bom dia. Nós estamos fazendo um esforço no sentido de mostrar ao público goiano que temos possibilidades de emprego aqui na feira da empregabilidade. serão dois dias onde é aberto a homens, mulheres, jovens, jovens aprendizes, que poderão fazer o seu cadastro de currículo numa plataforma e aqui, pessoalmente, também ele será atendido. Estamos com 34 empresas ofertando vagas, essas vagas além do setor de transporte, várias empresas do setor de transporte e também outras de outros segmentos como call center, estágios, cosméticos, indústrias de uma maneira geral, construção civil. Então, estamos com 34 empresas variadas ofertando quase 3 mil vagas de emprego. Então, você que está desempregado, venha participar com a gente aqui. Só trazer a documentação pessoal, como funciona? Sim, ele pode trazer a documentação pessoal, se ele tiver o currículo também pode trazer, mas se não tiver, ele vai ser cadastrado aqui com seus dados pessoais. Além disso, a gente convida também os RHs de empresas, porque teremos palestras, palestras importantes que falam sobre as questões de empregabilidade, o futuro das profissões, são exemplos de palestras e de oficinas que teremos durante a feira. Tem muito emprego, tem muita vaga, mas muitas vezes falta capacitação. O SESC Senat oferece isso também, né? Também, principalmente na área de formação de motorista. Para aquelas pessoas que tiverem interesse em trocar sua categoria, nós estamos também com um projeto. Esse projeto possibilita a troca de categoria. Ele vai sair, por exemplo, de uma categoria B para D e depois para E, né? Para se tornar um motorista, que é uma área onde nós temos uma escassez muito grande de mão de obra e o SESC Senat entra aí, né? Em parceria com as empresas, ofertando, estamos em parceria também com a Secretaria de Retomada do Governo do Estado, para que a gente possa ofertar essa possibilidade da troca de categoria e também da colocação dele no mercado de trabalho, através de que ele vai fazer o quê? Uma mudança de categoria possibilitando ele exercer uma atividade de transporte remunerada. Seja ela escolar, passageiro, emergência ou mesmo na estrada conduzindo, né? O caminhoneiro, como se diz o caminhoneiro. Durante a Feira da Empregabilidade, as oficinas têm vagas limitadas? Que tipo de oficina será oferecida? Nós temos, algumas têm vagas limitadas, sim, mas ainda temos inscrições para algumas e a gente vai trabalhar justamente a elaboração de um currículo, a questão de como se portar diante de uma entrevista, a questão do emprego do futuro, o que você deve procurar. Então, são oficinas, a fidelização das pessoas, né? Como fidelizar essa pessoa na sua empresa, são temas que nós vamos trabalhar durante essa feira. Para a gente encerrar, hoje e amanhã, qual o horário de atendimento e o endereço para o pessoal? Isso. Hoje pela manhã, nós começamos agora às 8 da manhã e vamos até às 12h30. Amanhã também no mesmo horário, das 8h às 12h30. E a gente vai estar aqui esperando as pessoas que estão desempregadas. A gente vê o número de desempregados citados pelos órgãos responsáveis. Onde estão? Venha que a gente vai tentar colocar aqui 3 mil pessoas diminuindo. É um esforço, realmente, no sentido de diminuir o número de desempregados no nosso estado. O endereço nosso fica aqui na Avenida Castelo Branco, esquina com a Avenida Tuiuti, no bairro São Francisco. Ele é uma instituição do Sistema S, o SESC-SENAT. E ele vai estar aqui nessa esquina aqui, uma movimentação que a gente está esperando você. Muito obrigada pelas informações. Está aí, Manu, oportunidade. Bora começar a semana aí em busca de emprego novo ou, quem sabe, uma nova oportunidade aí boa. Tem que aproveitar, né, Manu?